Você começa a andar feliz da vida com o seu emprego, só que de repente você é surpreendido com uma notícia muito ruim, que é a sua demissão. E com isso, você começa a imaginar que a sua vida está andando de cabeça pra baixo, e você começa a pensar nas contas de apagar. E no meio dessas contas, você percebe que tem uma pensão alimentícia também a pagar. E aí, como é que fica a questão da pensão alimentícia no caso da sua demissão? E como é que fica também em relação quando a mãe da criança arranja outra pessoa? Como é que fica o valor da pensão alimentícia? E pra você, mãe, que tem um acordo de boca em relação à pensão alimentícia, eu tenho uma informação não muito boa pra te passar. Maiores detalhes, fica comigo até o final do vídeo. Mateus Lemos, com mais um direito, com mais uma informação pra você, tá? Então, pra você que tá chegando agora no meu canal, quiser ser bem informado, e conhecer direitos e informações como essa, toda semana, geralmente às 7 horas da noite, é só você clicar nesse botão de se inscrever. E se você quiser, ainda que eu te lembre, toda vez que eu postar vídeo, é só você ativar o sininho aí, que você vai estar recebendo as notificações toda vez que eu postar vídeo. E pra você que já é inscrito, é só deixar aquele joinha aí, se você gostar do vídeo. Mateus, eu fiquei desempregado. E aí, como é que eu devo fazer em relação ao pagamento da pensão alimentícia? Bom, eu vou te informar o seguinte, você não pode simplesmente parar de pagar a pensão. Até porque, se você deixar de pagar a pensão, você poderá ser preso, tá? E os valores atrasados, eles podem vir com juros e correções. Bom, se o valor da pensão que você paga aí, foi feito entre um acordo, entre, por exemplo, você e a mãe da criança, a melhor situação é você sentar e conversar com ela, tá? Pra tentar negociar esse valor aí, em referente à sua situação, até que você consiga um novo emprego. Agora, já em relação, se ela não aceitar esse acordo, aí sim você terá que procurar o judiciário pra poder entrar com uma ação, tá? Pra poder rever esse valor em referente a essa pensão aí. Você não pode simplesmente deixar de pagar a pensão alimentícia. Se a sua pensão foi definida pelo juiz, tá? Em casos como esse, em casos de desemprego, geralmente, o juiz, ele estipula um valor, normalmente, de 30% sobre o salário mínimo, até você conseguir um novo emprego. Então, se você, por acaso, nesses casos de desemprego, mesmo assim, não conseguir arcar com os 30% sobre o salário mínimo, essa pensão alimentícia poderá recair sobre a responsabilidade dos avós. Quem paga a pensão alimentícia deve ter em mente que qualquer mudança, alteração na sua situação financeira deve ser comunicada ao juiz, tá? Essa mudança, ela não é feita automaticamente. Então, você deve entrar com um pedido de revisão de valor, tá? Pra poder fazer essa mudança, essa alteração aí. Então, você deve ficar atento. Porque ela não vai vir de forma automática. O juiz precisa saber que você ficou desempregado ou que teve alguma alteração em relação ao custeio da pensão alimentícia. Quando a mãe arranja outro companheiro e passe a morar com esse companheiro, como é que fica em relação ao valor da pensão alimentícia que você paga para o seu filho? Bom, o valor, ele continua sendo pago mensalmente e o mesmo valor, tá? Nada interfere se a mãe arranja outro companheiro. Só pode ter alteração no valor da pensão em caso de necessidade do filho ou em caso da sua mudança financeira atual. Então, mãe, para tudo que você está fazendo e preste atenção aqui. Vamos supor que o pai da criança combinou com você de pagar a pensão alimentícia e ele deixou de pagar. Ficou atrasado. E aí? Bom, vamos lá. Se esse acordo de pensão alimentícia foi feito judiciário, feito judicialmente, você vai poder cobrar esses atrasados tranquilamente. Agora, se você fez um acordo de boca, você combinou com ele que ele ia pagar tantos por mês e ele não pagou, infelizmente, nesses casos, você não vai poder cobrar esses valores atrasados, esses valores para trás, tá? Então, a melhor saída é sempre referente ao valor da pensão alimentícia ser pago via judiciário, via judicialmente, tá? Então, para você ficar tranquila, se você no momento agora tem feito o acordo de boca, já muda logo para esse acordo via judiciário, para você ficar mais tranquila. Então, se você gostou do vídeo, deixa logo aquele joinha. Se você quiser compartilhar, eu vou te agradecer muito, porque tem muitas pessoas que não sabem dessa informação. Então, já vamos logo compartilhar esse vídeo e vamos sentar o dedo no like aí. Eu vou estar deixando esses dois vídeos aqui, caso você queira dar uma olhadinha, que com certeza você vai gostar, tá? Porque a sua maior defesa é sempre a informação. Tchau!